Então, gente, finalmente as barrinhas prontas. Olha aqui que beleza. E agora vamos provar isso daqui. Um beitinho de soja. Bom, receita de hoje, barras de cereais ultra nutritivas, deliciosas e caseiras. E iogurte. Esse aqui é um iogurte de banana. Na verdade, se você não souber fazer iogurte, eu ensino no meu canal, fazer o rejuvelar. Mas de qualquer maneira, eu vou deixar o link abaixo. E aqui é só bater banana com água, isso já é suficiente. Aqui eu tenho as passas, que eu vou usar. Aqui eu tenho farinha de amêndoas, farinha de amendoim, tenho coco e tenho granola. Na verdade, a granola está bem completa. Se você tiver granola, você pode usar também. Só que é bom colocar uma farinha. Se você não conseguir as farinhas que eu tenho, você pode colocar de amendoim. E farinha de coco também pode ser. E farinha de arroz. Aveia. Aveia, aveia. Porque é melhor a farinha de arroz. Tá? Então, vamos lá. Ali tem a minha aça. Vamos misturar, então. Vamos colocar, então, a farinha de amêndoa, que pode ser de amendoim também. Eu vou usar as duas, mas pode usar uma delas. Uma xícara. Vamos despejar aqui na travinha. Duas xícaras. Agora eu vou colocar a farinha de amendoim. Eu estou misturando, mas você pode fazer com uma farinha só. Três. Quatro. Quatro xícaras de farinha, por enquanto. Aveia em flocos. Uma xícara. Então, vamos usar farinha de aveia também. Usei uma xícara de flocos. Agora eu vou usar uma xícara de farinha. Pode ser tudo farinha, gente. É só para mudar um pouco o aspecto. Para dar uma firula. Mas se você quiser usar só farinha, pode. Aqui eu tenho, então, seis xícaras de farinha no total. E aí você vai escolher as farinhas da sua preferência. Nós vamos colocar a banana batida. No meu caso, é iogurte, porque eu coloquei rejuvelar aqui. Então, vamos aqui. Banana batida com água. Colocar tudo aqui. Duas xícaras. Duas xícaras bem cheias. Agora vamos colocar o óleo de coco. Colocar meia xícara. Vou colocar agora coco. Vou colocar uma medida de coco. Tá? No princípio, uma xícara. Nós vamos colocar agora. Agora eu demolhei as passas. Vamos colocar as passas com a água aqui. Quanto de água? O suficiente para cobrir as passas. Aí elas estão demolhadas. Aquela aguinha não vai ser jogada fora, porque é uma aguinha que está adoscada, né? Agora eu vou misturar mais uma xícara de passas. São passas variadas, gente. Não é obrigatório. Começa. Tá muito grande. É bom cortar bem pequenininho. Tem que que vai acontecer. Se você cortar pedaços grandes, corre isso que na hora de cortar a barra, aquilo ficar separado e meio que desmanchar um pouco a tua barra. Não é exatamente um problema, porque vai ser delicioso de comer os pedaços também. Mas se você quer uma barra mais inteirinha, é bom cortar mais pequenininho, menorzinho. Coloquei na forma. Agora eu vou finalizar. E se eu conseguir abrir o vidro de linhaça, vou finalizar com linhaça. Agora vamos ajeitar com uma espátula, de preferência de silicone, para não estragar a forma. Só ajeita na forma, assim, né? Para ela não ficar com as pontas levantadas. Só por excesso de zelo, gente. É uma coisa que pode ser desnecessária. Aí você dá uma batidinha em cima, para a linhaça penetrar. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Então, mais ou menos, você pode medir pela largura da barra comum. E você compra uma barrinha e usa como medida, ou você faz ao olho mesmo, que é o que eu vou fazer. Então, vamos fazer mais ou menos da largura de uma barra comum. Aqui a gente pode dividir em três partes, vai ficar três barras pequenininhas. Fica meio a olho, tá, gente? Mas vocês podem fazer com medida bonitinha. Vou fazer mais ou menos pela medida das barrinhas que tem por aí. É um cutelo também, que ele é mais largo, aí você marca mais rápido. Então, gente, vamos falar sobre as barrinhas de cereais que eu já comecei a comer. Estão deliciosas. Se vocês gostaram da receita, compartilhem com os amigos, deem um gostei e não se esqueçam de quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque eu vou estar sempre trazendo receitas aqui econômicas, super nutritivas e deliciosas desse canal. Tá? Sempre assim, o meu foco é sempre saúde e trazer novidades. Tudo que eu descubro que eu acho bom, que faz bem pra vida e que melhora a minha vida, eu gosto de compartilhar com vocês. Então, hoje, eu estou compartilhando as barrinhas de cereais. E eu quero lembrar que eu lancei um livro há pouco tempo, Mitos da Alimentação, As Nossas Diferenças Nos Tornam Iguais, que é um apanhado de ideias que vai desde como funciona o nosso cérebro, no nosso cérebro límbico, que são as nossas emoções, como é que nós vemos o mundo, as nossas crenças, os condicionamentos que o mercado impõe, principalmente o mercado do açúcar, o mercado da carne, essa indústria que lucra com as nossas com as nossas rotinas, porque quando a gente está condicionado a fazer algo, a gente compra sempre a mesma coisa e garante o lucro dessa indústria. Então, eu entro também numa tabela de nutrientes, de quanto de nutrientes a gente necessita, quanto de potássio, quanto de cálcio, quanto... E eu faço toda uma apanhada, assim, das diferenças que existem entre nós, né, e que elas são salutares e que ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos no mesmo plano, uns aprendendo com os outros. Então, se você quiser adquirir meu livro, está na Amazon, eu vou deixar o link logo abaixo. e eu estou lançando já na semana que vem, provavelmente, dentro de uma ou duas semanas, eu vou estar lançando Mitos da Alimentação, receitas sem glúten, sem colesterol, sem lactose, sem açúcar. São receitas super naturais, fáceis de fazer, com poucos ingredientes, mas que são muito saudáveis e são integrais. Então, se você quiser, também poderá adquirir a segunda versão do livro, que é a continuação da primeira. Eles são independentes, mas um remete ao outro. É importante você primeiro se autoconhecer, conhecer o mercado, saber como é que a gente se condiciona a certos paladares, por que a gente precisa repensar o que a gente come, que está nos fazendo mal, que está nos adoecendo, se a doença existe, se a doença não existe.